Escuta aqui essa palavra. Os invejosos, os que estão trabalhando contrariamente, eles não te impedirão de prosperar. Eu quero ler lá em Gênesis, no capítulo 26, o versículo de número 14, eu quero ler o 14 e o 15. Amado ou amada do Senhor, eu sei que na nossa vida existem muitas situações para a gente ficar preocupado. Quem sabe algo está conspirando contra você. Quem sabe existe alguma situação que está te desfavorecendo. Quem sabe alguém tem que ser levantado contra a tua vida. Alguém tem te perseguido para impedir os planos que Deus tem na tua vida. E essa palavra, ela arde no meu coração para que você coloque a sua confiança em Deus. Olha, o homem pode estar a fazer planos sobre a nossa nação. Muitos estão fazendo planos em relação ao nosso estado Pernambuco. Muitos estão fazendo planos em relação à sua família. Mas não adianta fazer planos se esses planos não estiverem dentro dos planos que Deus traçou. A última resposta é dele. Se Deus disser sim, é sim. E se Deus disser não, meu irmão, é não. E no sino não, eu preciso apenas agradecer, dizer Deus, obrigado, eu confio em ti, sei que o Senhor está cuidando de tudo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gênesis 26. Deixa eu ler aqui para a gente começar essa palavra. Eu quero que você fique conosco, que você compartilhe. Eu não pedi hoje ainda, muita gente já compartilhou, mas deixa eu pedir a você aqui que compartilhe essa live. Por favor, leva para mais alguém. Clica no joinha, você que está no YouTube. Por favor, clica no like. Se inscreve no canal. Compartilha. Os irmãos do Instagram também. Pega essa setinha aqui, manda para 10 pessoas. Eu tenho uma palavra para o teu coração. É uma palavra de Deus para você descansar, para você descansar, para você dormir tranquilo, para você saber que onde Deus disse sim, ninguém diz não. Que onde Deus colocou um ponto final, ninguém continua escrevendo. E onde Deus quer continuar escrevendo, ninguém põe um ponto final. Os irmãos que estão aqui no Facebook, por favor, cliquem no botão compartilhar. Eu peço de coração a você que clique aqui no botão compartilhar para que você possa levar essa live mais longe para mais alguém. Os invejosos, os que trabalham contra, não vão impedir você de prosperar. Aleluia. Tu és o abençoado do Senhor. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso, eles entupiram com terra, todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, havia cavado no tempo que Abraão ainda estava vivo. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você diga assim, não adianta se levantarem contra mim. Eu quero que você diga assim, não adianta trabalharem contra mim. Se Deus disse, está dito. Se Deus falou, está falado. Se Deus determinou, está determinado. Você ouviu aqui o que eu li? Talvez você diga, como assim? Entupiu o poço? O que estava acontecendo? Que história é essa? Eu nunca vi essa história, Clarice. Vamos lá, deixa eu explicar aqui para você. O capítulo aqui de Gênesis 26, ele revela um período difícil que Isaac estava vivendo. Isaac estava enfrentando ali naquela região uma crise econômica muito grande e estava enfrentando também internamente conflitos com os pastores dos inimigos que se apropriavam dos poços que o pai de Isaac, Abraão, havia cavado. E, além disso, para atrapalhar, eles entupiam com terra os poços que Abraão tinha deixado, tinha cavado, que o direito era um desaque. Você sabe o que é isso? É pegar o que é isso? É pegar o que é seu e difamar o que é seu. É pegar o que é seu e inutilizar o que é seu. O que foi lhe dado por herança. Eu vejo lá no fim daquela história, Isaac superando aquela crise. E no fim, eu vou contar mais da história, mas eu só quero que você entenda aqui no fim o que aconteceu. No fim, esses inimigos que entupiam poços de Isaac, que jogavam terra, pedra para atrapalhar. Eita, bando de invejoso! Eles tiveram que reconhecer. Eles olharam para Isaac e disseram assim. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Não tem jeito. Não adianta tentar te atrapalhar. Não adianta colocar terra nos teus poços. Porque se você não consegue tirar a água do poço cheio de terra, entupido, entulhado, Deus provisiona a água de outro lugar. Mas Deus decidiu te abençoar, Isaac. E se Deus decidiu te abençoar, aleluia, não adianta quererem amaldiçoar. Deixa eu já entregar aqui uma palavra profética a você nesta manhã do dia de hoje. Estes invejosos, estes que estão entulhando os teus poços, estes que estão trabalhando contra você, vão ter que se render e vão ter que reconhecer a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eles vão olhar e vão perceber assim. Ah, não tem jeito. Deus é com ele. Deus é com ela. Não adianta insistir em prejudicá-la. Não adianta insistir em prejudicá-lo. Aleluia! Quem peleja contra você, está pelejando contra o próprio Deus. Ou você não entendeu isso ainda? Aleluia! Não terão escolha. Vão olhar e vão dizer assim. Algo acontece na vida dela. Algo acontece na vida dele. Por quê? Por mais que a gente faça alguma coisa, sempre dá certo para ela. Sempre dá certo para ele. Você crê nessa palavra? Aleluia! Louvado, engrandecido e exaltado, seja o nome do Senhor Jesus. Amado, amada do Senhor. A bênção de Deus na nossa vida provoca os invejosos. E eu não estou aqui pregando essa palavra para você agora detestar os teus inimigos, lutar contra eles. Eu não estou pregando essa palavra agora para você planejar vingança contra eles. Não! Eu estou pregando essa palavra aqui para que você possa entender que a bênção de Deus, ela desperta a ira em alguns. Alguns começam agora a trabalhar contra quem é abençoado. E que você não pode perder seu tempo se perturbando com isso. E que você não pode gastar as suas energias no meio da caminhada, querendo com a força do seu próprio braço discutir, dar o troco, trabalhar com a mesma ferramenta que os seus inimigos estão trabalhando. Ah, eles estão entupindo os meus poços? Eu vou entupir os poços deles. Ah, Deus está dizendo a você, filha, deixa que eu cuido de ti. Deixa que eu sou o teu defensor. Deixa que sou eu quem tomo as providências justas e corretas. Você está ouvindo Deus falando com você nessa manhã? Eita, glória a Deus. Deus, quando as pessoas começam a ver você prosperando, a primeira reação é essa. Gênesis 26,14 De maneira que os filisteus lhe tinham inveja. A Bíblia conta que Isaac tinha muitas ovelhas e cabras, tinha muito gado, tinha muitos empregados, Deus tinha mão assim sobre Isaac e disse, meu filho, eu quero te abençoar e ponto final. Eu quero te abençoar e ponto final. Eu te faço prosperar. Amado, amado, amada do Senhor. Gênesis 26,12 Naquele ano, Isaac fez plantações ali e colheu cem vezes mais do que semeou. Pois o Senhor abençoar e se tornou muito rico e poderoso. E agora, será que os inimigos de Isaac iriam agora aplaudir Isaac? Ei, não espere, não espere, não espere aplausos, não espere, aleluia, não espere elogios dos invejosos, de quem Deus não está com a mão sobre eles, não espere, não espere, não espere. Não espere, oh, você fica alimentando expectativas. Espere, que o Senhor vai te abençoar cada dia mais e mais, e cada vez que o Senhor te abençoa, mais pessoas invejosas vão surgir na sua caminhada. Quanto mais o Senhor te abençoa, mais adversários você vai encontrar no meio do caminho. Aleluia. E aí essas pessoas começam a criar meios para lhe prejudicar. Essa palavra tocou muito no meu coração. Eu não sei se você que está me acompanhando aqui na live viu, Mas ontem eu gravei um vídeo com o pastor Júnior Tessio. Já faz alguns dias que nós estamos sendo atacados nas redes sociais. Escuta aqui essa história. Já faz alguns dias que nós estamos sendo atacados nas redes sociais. Nosso perfil no Instagram chegou a um milhão de pessoas. Um milhão de pessoas. De pessoas, não posso nem dizer, de seguidores. Porque não são pessoas. E isso não é motivo para comemorar. Porque são seguidores falsos. São seguidores comprados. E não é barato. Estão entulhando os nossos poços. Como fizeram com o Isaac. Você sabe que quando a gente coloca aqui uma live nas redes sociais, Essa live ela dispara para os nossos seguidores, mas só para uma parte. Quando alguém vem e entulha os nossos poços, Quando alguém vem e coloca terra no que é nosso, Quando coloca ali um monte de perfil falso, Então o alcance ele fica bem mais reduzido. E algumas pessoas que deveriam receber aquele conteúdo nosso, não recebem. Porque está cheio de perfil falso e ainda corremos o risco da nossa conta ser desativada. E essa conta, amado, amado, não é uma conta simples como a sua que você tem. Você que não trabalha com isso. Quem trabalha com isso sabe como é importante você ter uma conta. E nós, como parlamentares, precisamos nos comunicar com o nosso segmento. E nós precisamos muito da nossa conta. E aí alguém começou a comprar esses seguidores. E isso, amado, é coisa de muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Começou a chegar 20 mil seguidores por dia, 30 mil, 70 mil, isso do dia para a noite. E a gente começou a dizer, mas o que está acontecendo aqui? Quando a gente começou a olhar os perfis, Eram seguidores da Jamaica, da Indonésia, da Coreia do Norte. Um negócio nada a ver. Perfis falsos. Não eram pessoas. E aí a gente começou a entrar em contato com o Instagram, com as plataformas, com o suporte. Acionamos o jurídico, demos queixa na delegacia de crimes cibernéticos. Mas nada foi resolvido e os ataques continuam acontecendo. Pois bem. Só que eu vejo o Senhor trabalhando nisso tudo. Primeiramente mostrando que existem pessoas que simplesmente querem atrapalhar a sua caminhada. Existem pessoas que dormem e acordam querendo o nosso mal. Quanto mais você brilha. Agora eu estou falando para você. Quanto mais você brilha. Quanto mais você resplandece. Quanto mais o Senhor te abençoa. Quantas vezes, quanto mais você colhe o que você semeia. Quanto mais você enriquece. Quanto mais você afina os seus laços familiares e está mais unido com o seu marido, com a sua família. Quanto mais seus filhos são abençoados. Mais existem pessoas que trabalham contra você. E criam meios para lhe prejudicar. E amado, deixa eu contar uma coisa aqui para você. Quanto mais essas pessoas invejosas, elas percebem que mesmo sabotando você. Você ainda continua prosperando. Elas ficam desesperadas. Você pode dar um glória a Deus aí. Percebendo a bênção de Deus sobre a tua vida. E aí você tem que se colocar no lugar, na posição que Deus te colocou. E ontem nós gravamos esse vídeo dizendo assim, nos ajuda. Ajuda a compartilhar, ajuda a levar mais longe. Existe uma corrente de ódio muito grande sobre nós. E que dizem que nós é quem desferimos esse ódio. A nossa propaganda eleitoral, nesses últimos dias, foi alvo de ações do PT, do Partido das Trevas, do PSOL, Partido da Maconha. Eita, quanto ataque para tirar a nossa propaganda do ar. Somos acompanhados 24 horas. Mas sabe o que é isso? São os frutos que para a glória de Deus nós estamos dando. E você sabe que só as árvores que dão frutos, são as árvores que recebem pedradas. Ninguém atirar pedras em árvores que não produzem frutos. Então, amado, amada do Senhor Jesus. Era isso que estavam fazendo com Isaac. Esses filisteus olhavam para ele e diziam assim, mas esse cara está prosperando demais. Mas ele está crescendo demais. Mas Deus está abençoando ele demais. Eu vou entulhar os poços dele. Eu vou sabotar o crescimento dele. E mesmo com toda essa sabotagem, ele continuava prosperando. Aleluia. Não adianta sabotarem, você vai continuar prosperando. Não adianta. Amado, pode colocar nome seu na boca do sapo. Pode matar a galinha preta e botar no pé da sua casa. Pode bater bomba até as altas horas da madrugada. Podem fazer qualquer ritual que seja contra a tua vida. Podem entulhar os teus poços. Podem preparar forca para matar você. Se Deus resolveu te abençoar. Aleluia. Vão ter que puxar o seu cavalo com você em cima e dizendo assim, Assim se faz com o homem a quem o rei deseja honrar. Assim se faz com o homem a quem o rei deseja honrar. Como fizeram com Mardokeu. Eita Deus. Abimeleque, o rei dos filisteus. O rei daqueles que estavam sabotando Isaac. Disse assim, Isaac. Sai daqui, te aparta de nós. Porque tu está muito poderoso. Aleluia. Existem pessoas que não suportam ver o crescimento de ninguém. E simplesmente você vai ter que se apartar. Mas amado, amada do Senhor, confia. Confia que Deus é do teu time. Confia que Ele é por você. Aleluia. Isaac saiu daquele lugar para outro. E ele continuou prosperando. Prosperando e prosperando. Cavando outros poços. A Bíblia me conta. E no fim, os próprios inimigos tiveram que reconhecer. Ei, vão ter que contar a história. Sim ou não? Sim. Amado. Vão ter que contar a tua história. Vão contar explodindo por dentro. Vão contar se tremendo. Vão contar... Aleluia. Durante esse período, não alimente sentimento negativo por ninguém. Só alimente sentimento de gratidão por teu Deus. Porque tu és o abençoado. Tu és a abençoada do Senhor. Essa palavra não é para você olhar para os seus adversários com ódio. Pelo contrário. Olhe com compaixão. E olhe sabendo que você tem um Deus que está operando justiça. E durma tranquilo. Essa mensagem é para você descansar no Senhor e dizer assim. Eu tenho um Deus que é meu Pai, que cuida de mim, que toma as providências. Aleluia. Vão ter que contar. Vão ter que dizer. Nossa. Ela continua firme lá no casamento dela. Eu já tinha até dito a alguns que ela já estava quase preparando o divórcio. Mas ela está lá firme ainda, né? Vão contar até com raiva, mas vão contar. Fulano. Fulano foi promovido no emprego. Rapaz, eu fiz de tudo para o patrão dele ficar com raiva dele. Mas ele foi promovido. Foi promovido. Esse crano passou no concurso. Rapaz, eu dizia que ele era um sem futuro, né? Mas olha lá. Ele surpreendendo todo mundo. Vão ter que contar. Vão ter que contar, amado. Como disseram aqui para Isaac. A gente já percebeu que Deus te abençoa mesmo. Mas vai fazer o quê? A gente vai fazer o quê? Aleluia. 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 Salmo 35 e 27. O salmista escreveu dizendo. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade dos seus servos. Sabe o que é isso? O Senhor tem alegria. Quando os seus filhos prosperam. Prosperam emocionalmente, prosperam financeiramente, prosperam espiritualmente. O Senhor, ele se alegra na prosperidade dos justos. Amado, amada do Senhor, aprenda. Quando o Senhor começa a abençoar uma pessoa, nasce também a inveja dos invejosos. E eles não se conformam com a bênção de Deus que está sobre a vida de quem é abençoado e não está sobre a vida deles. E começam a prejudicá-los. Ou a tentar prejudicá-los. Tenha a mesma calma de Isaac. Tenha a mesma tranquilidade de enfrentar os processos da vida que Isaac teve. Espere a ação do Senhor. Ei, põe a mão no teu coração agora. E diga assim, eu vou esperar a ação do Senhor. E eu vou ficar tranquilo. Eu vou esperar a ação do Senhor. E eu vou ficar tranquilo. Aleluia. E no fim, vão olhar para você. E vão dizer o que disseram para Isaac. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Aleluia. Eu quero orar com você nessa manhã. Quero orar para Deus te fortalecer. Te encher de graça. Para que você não fique perturbado com os levantes ao teu redor. Os levantes de quem tenta tirar a tua paz. Os levantes de quem tenta roubar o teu sorriso. Os levantes de quem se incomoda. Se coça com a tua alegria. Amado, amada. Nessa oração eu quero pedir a Deus. Para que Ele me ensine e te ensine a amar. Aqueles que entulham os poços. A perdoar aqueles que nos invejam. Nos maltratam. E que Ele nos ensine a guardar a ação dEle. Amada, amada. 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 Obrigado.